A Prefeitura de Anápolis, em parceria com o Governo Federal, vai dar início à maior obra da história da cidade. Serão mais de 74 milhões investidos em mobilidade e melhorias em toda a área urbana. O projeto prevê a reestruturação e revitalização de quase 50 quilômetros de vias. Para melhorar o fluxo do trânsito no centro da cidade, dois novos viadutos serão construídos. Um no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Amazilho Lino e outro também na Avenida Brasil, entre a Avenida Goiás e a Rua Barão do Rio Branco. Mas além de facilitar o trânsito, o objetivo do projeto é fazer do transporte coletivo a opção preferencial dos anapolinos, oferecendo um serviço de qualidade, com conforto, rapidez e segurança para todos os usuários. Para isso, seis trechos viários serão reestruturados. O corredor da Avenida Brasil Sul e Daia, da Avenida Brasil Norte, da Avenida Universitária, da Avenida Pedro Ludovico e os corredores das Avenidas Juscelino Kubitschek e São Francisco e das Avenidas Presidente Kennedy e Fernando Costa. Nesses eixos, os ônibus contarão com faixas exclusivas ou preferenciais, que vão diminuir significativamente o tempo de viagem. O projeto prevê também a valorização e a revitalização urbanística da cidade. Isso inclui a construção de novas estações de embarque, mais modernas e confortáveis, além da restauração e padronização das calçadas, valorizando ainda os canteiros e as áreas verdes. As ciclovias também serão ampliadas e modernizadas. O sistema também vai obedecer a todas as normas de acessibilidade, promovendo conforto e segurança aos portadores de deficiência. Outra novidade será a iluminação pública com lâmpadas de LED, bem mais eficientes e econômicas. Além de tudo isso, será feita também a ampliação do sistema de drenagem de águas pluviais da parte baixa da cidade, que vai garantir tranquilidade a toda a população. Reestruturação dos corredores do transporte coletivo de Anápolis. O futuro da mobilidade urbana está chegando para você! Prefeitura de Anápolis. Juntos construindo a cidade da gente!